Galera, vou mostrar aqui pra vocês um take rapidinho, esse é o quadro de uma Falcon, um marquinho. Eu vou abrir aqui. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeozinho aqui rápido hoje, vocês viram aí que nós temos um trabalho com as rodas da CB1000, fizemos uma pintura nela, vou lançar aí em cima do vídeo aí pra vocês, dar uma fotinho. E hoje nós vamos conversar então com o mestre aí que faz essas artes aqui em Macaé. A gente tá aqui com o Marquinhos, vamos fazer um vídeo simplesinho mesmo, mas é pra divulgar o trabalho que ele faz, porque de fato me deixou muito surpreso. Eu não sabia que tinha um profissional aqui em Macaé pra fazer um trabalho com essa qualidade que ele fez e ficou excelente a moto. Então a gente tá aqui ó, essa aqui é a pessoa que é o responsável aí pela criação dessas belezuras que a gente encontra de vez em quando aí. Tudo bem, tudo bem, Marquinhos? Tudo bem. Beleza. Cara, o que a gente conversou aqui, a ideia é fazer um vídeozinho simplesinho, mas pra divulgar mesmo o seu trabalho. Sim. Fala aí pra gente, que tipo de trabalho que você faz assim? Coisa... Eu trabalho com pintura de uma maneira geral, serviço de roda, quadro, tanque... Reparo na moto se precisar, um risco, um pequeno detalhe, você faz... Serviço de carenagem, reparos de carenagem, fibra... Show! E se precisar, você desmonta uma moto inteira aqui, pinta ela e monta de novo? Desmonta, monta, faz o trabalho. Galera, eu vi uma moto aqui, depois eu vou fazer um vídeozinho rápido e vou colocar pra vocês verem o que ele fez numa Falcon aqui. Vou mostrar pra vocês também. E aí Marquinhos, e além de pintura assim, se a gente precisar de um detalhezinho, por exemplo, de uma roda amassou, eu preciso fazer um retoque na roda que já é pintada. A gente faz também. Show! E aí galera, então assim, a gente sabe que é muito comum ter esse tipo de situação. A gente pega buraco, dá uma amassadinha na roda e ele faz aqui então um retoquezinho, você manda lá desamassar a roda em algum lugar e aí vem aqui e ele faz um retoque na pintura pra vocês. Tá bom? Marquinhos, qual o seu telefone aí pro pessoal entrar em contato? O telefone é o 999-18-9782 ou 981-11-8062. Show! Galera, então assim, posso garantir pra vocês que o serviço fica de primeira qualidade. Não é possível que ele acertou só na minha moto. Ele é bom mesmo, eu já vi aqui uns trabalhos que ele faz. Tem um trabalho que ele fez numa moto custom aqui, pintou com aquelas chamas que eu vi, as fotos. Eu vi pessoalmente as peças aqui e depois ele me mostrou a foto da moto finalizada. Espetáculo de trabalho, galera. Então, se precisarem de pintura, retoque na moto, aqui é o lugar. Marquinhos, vou pegar aqui uma imagem pra vocês aí, a fachada aqui. Marquinhos, pintura. Certo, galera? É isso aí, eu vou fazer um videozinho ali e vou jogar então na sequência pra vocês verem uma falca com toda a desmontada que ele tá fazendo o trabalho aqui, tá bom? Obrigado aí, Marquinhos, mais uma vez, parabéns de novo pelo seu trabalho, cara. Me deixou muito feliz mesmo porque eu tinha um receio enorme de onde levar a moto pra fazer esses reparos e agora eu sei que tem uma pessoa aqui de pintura, pelo menos, que tem certeza que faz um trabalho excelente, valeu? Obrigado, cara. Galera, vou mostrar aqui pra vocês um take rapidinho. Esse é o quadro de uma falca, Marquinhos desmontou ela todinha pra pintar, vai fazer os detalhes aí de pintura na moto. Então, é isso aí, o cara manja. Desmontar a moto todinha assim, pra pintar tem que ter coragem e saber o que tá fazendo, né? Valeu, Eli.